E é isso aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui, deixa eu ter esse óculos para melhorar E hoje encontramos o chinesinho aqui pessoal, Saúl Monteiro Que a gente tanto fala aí nas lives, tanto fala aí no nosso canal né Então acessa aí o canal do nosso amigo Saúl Monteiro Fala alguma coisa Saúl e não vem com essa história de boa noite não, vai lá Geralmente o pessoal assiste na boa noite Aqui estou me encontrando aqui com o meu amigo João Esse cara tem um coração desse tamanho É Saúl que é um homem bom rapaz, e pensa que eu sou também Saúl tem pouquinho aqui não, a gente vai trabalhando e vamos embora, vamos para frente Deixa eu pedir autorização antes né Olá querido do canal, João É JGN Motors, mas Saúl Monteiro também né Saúl Monteiro, acesse aí o canal dele viu É isso aí E Saúl Monteiro anda na moto da JGN Motors, vai Saúl E aí 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 vai lá explica a fabricação dela depois nós vamos bom pessoal aqui para quem não sabe e não conhece o canal da JGN Motos está aqui a nossa Shadow Rye a Shadow Rye é uma moto modificada fizemos aqui um monte de modificações dela na verdade esse chassi aqui é de cinquentinha e aí fomos fazendo essas mudanças aqui que vocês podem ver colocamos aqui freio a disco a roda de freio a disco de Gol colocamos aqui colocamos aqui o sistema de freio de moto mesmo para ficar show de bola aqui ó olha lá o burrinho aqui isso e cada freio daqui é um flash eu vou dar uma volta nela agora porque como vocês viram aí o Saúl andou nela mas vou ter fé não Saúl vou andar agora tem um detalhe pouca gente viu eu vou mostrar aqui ó é pneu de carro pneu de carro como muita gente sabe é para quem é old school aqueles caras dos anos 80 que curtiram tudo que era bom na vida exatamente olha só pessoal fala aí que pneu de carro pneu de carro na moto vai derrapar vai a moto vai virar sei o que ó pessoal nessa daqui é show de bola simplesmente funciona e vocês vão estar podendo estar vendo isso agora que a gente vai dar uma volta agora e Saúl aí vai estar gravando nós aqui tá bom então Saúl eu ainda está que show de bola e depois disso que pneu de carro não faz curva faz mais uma curva lá fechadona lá com a nós vamos fazer agora é fechadona aí é nóis de novo o a e e o o o o Show de bola